...legislativa ordinária dessa legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o botão, registra presente, postulando digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º, artigo 32, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão a deliberar sobre o desdobramento das reuniões da Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou. Eu vou suspender a reunião por um minuto. Obrigado. 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 ...do planejamento de incentivos de investimentos em expansão de linhas de transmissão, barra de distribuição, em especial no território mineiro, necessárias à conexão de unidades de geração distribuída, previstas já contratadas até 2030, pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e pelo Operador Nacional de Sistema ONS. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da oitava reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização em 10 de junho de 2019, convidadas às Comissões de Minas e Energias, Desenvolvimento Econômico e Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Assembleia Fiscalista, realizada em 10 de junho de 2019, que teve por finalidade a pressão de informação sobre a gestão da Companhia Energética de Minas Gerais, semigrativa, ativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento do artigo 54. Em votação, em discussão, os deputados que aprovam, pernão-se como se encontram, aprovados. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa. 2.705, 2019, seja realizada dessa comissão para que a Companhia Energética de Minas Gerais, semigrativa, presente o plano de negócios da Companhia do Âmbito de Geração, distribuída por meio de fontes de energias renováveis nos campos de geração e transmissão. Em discussão, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados. Só falta uma agora. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, alinhado ao regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, 2.705 de 2019, seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedindo providências para o desenvolvimento de política iniciativa e geração distribuída a partir de fontes renováveis, em especial a solar fototaica, a eólica, a energia de biomassa e a de resíduos, com foco no tratamento tributário e isonômico para as diversas fontes de energia e na realização de processos de licenciamento ambiental, em consonância com os prazos de leilões de energia da EPE. Em discussão, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados. Esta presidência passa a ler o relatório contendo as propostas aprovadas, com o desenvolvimento das reuniões realizadas por meio da Assembleia, fiscaliza em que essa comissão participou. Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Ítricos. Oitava reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em 10 de junho de 2019, convidadas as Comissões de Minas e Energias e Desenvolvimento Econômico e Extraordinária das Energias Renováveis. Local, data e hora. Auditórios alencados, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 10 de junho de 2019, às 13h30. Fiscalizar a finalidade da reunião, prestação de contas sobre a gestão da CEMIG, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento do artigo 54 do Estado. Terceira recomendação, em atendimento ao artigo 9 da Declaração de 20705, de 23 de 4 de 2019, apresentamos recomendações recorrentes da reunião, na forma dos requerimentos anexos. Relatório da audiência pública de convidados. Local, data e hora da realização. Plenarinho 4, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em 17 de junho de 16h, às 9h. Finalidade da reunião, prestação de informação sobre a gestão da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, sede relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Recomendações de atendimento ao artigo 9 da Declaração de 20705, de 23 de 4 de 2019, apresentamos recomendações recorrentes da reunião do requerimento. Esclareço que o presidente, que o presente relatório será anexado ao relato do presidente da reunião, que, por sua vista, será encaminhado à mesa da Assembleia. Indago, senhores deputados, se têm alguma consideração a fazer. Agradeço ao deputado coronel, meu grande amigo, Sandro, lá da nossa grande governadora Valadares, pelo carinho e atenção, ao deputado Betinho também. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, coronel Sandro. Obrigado, Betinho. Obrigado, Betinho. Obrigado, Betinho. Obrigado, Betinho. Obrigado, Betinho. E aí 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 E aí